Olá pessoal, trago agora os destaques de Santa Maria, região da área de segurança pública. Informações que você confere também em bay.net.br. Um jovem de 19 anos foi morto a tiros pouco depois do meio-dia dessa sexta-feira em Santa Maria. O crime aconteceu na rua Luiz Ferretti, no residencial Zilda Armes, na zona leste da cidade. A vítima teria sido atingida por pelo menos um tiro de espingarda. A brigada militar foi acionada e fez buscas aos suspeitos pela região, mas não encontrou ninguém. O Instituto Geral de Perícias foi chamado ao local. A Delegacia de Polícia de Homicídios investiga o caso. Outro destaque do BEI, uma adolescente de 16 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no final da noite dessa quinta-feira em Santa Maria. O crime aconteceu na Avenida Paulo Lauda, próximo ao Ginásio Oreco, no bairro Tancredo Neves. A vítima levou pelo menos um tiro na cabeça, ao urinar em um arbusto. Conforme a ocorrência policial, os brigadianos foram acionados por volta das 23 horas e 30 minutos para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, bastante alterada e gritando muito. Ela foi socorrida por uma ambulância do SAMU e encaminhada ao USMI para receber atendimento médico. Conforme a adolescente de 16 anos, ela estaria consumindo bebida alcoólica com alguns amigos próximo ao local e foi até a praça, junto ao Oreco, para fazer xixi e então foi atingida. Ela disse que não viu quem disparou. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios. Outro caso também na Teneves. Uma mulher de 36 anos foi presa por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira, na rua Osvaldo Nascimento, na zona oeste da cidade, no bairro Tancredo Neves. Conforme a ocorrência, os policiais foram avisados, através de uma denúncia anônima, que no local haveria um ponto de tráfico e uma guarnição do primeiro regimento de polícia montada da Brigada Militar, foi até o endereço. Ao avistar os policiais, a mulher teria corrido para dentro de casa, onde foi abordada e revistada. Com a suspeita, foram localizadas drogas, um carregador de pistola calibre 380, uma tesoura, um celular e também dinheiro. A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi presa em flagrante. Para encerrar o Boletim Bay, por volta das 7 horas da manhã desta sexta-feira, um homem furtou um carro na rua do acampamento, no centro de Santa Maria. Um vídeo do circuito de câmera de um estabelecimento da rua circula nas redes sociais e mostra a ação do bandido. Nas imagens, o dono do veículo estaciona o carro e o deixa com a porta do motorista aberta, com a chave na ignição. O proprietário atravessa a rua. Na sequência, depois de cerca de um minuto, um homem de camiseta branca aparece, nota que a chave está no carro e, segundos depois, tranquilamente furta o veículo. Conforme a brigada militar, o suspeito foi preso e o carro recuperado. Esses e outros destaques você confere em bay.net e também nas nossas redes sociais, arroba bay.noticias. Acessa lá! Acessa lá! Acessa lá! Acessa lá! Acessa lá! Acessa lá! Acessa lá!